Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu e tua boca brilha Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer voltar embora Nasceu fácil e livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é A você não existe, só eu de homem A mim não existe, só você mulher Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu e tua boca brilha Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Se já que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo A viver comigo se você não quer Voltar agora seu fácil e livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é A você não existe, só eu de homem A mim não existe, só você mulher